Olá, começando mais uma edição do Estação Cultura. No programa de hoje, tu confere algumas dicas de exposições e shows musicais que acontecem nessa semana. Tem ainda música ao vivo com a cantora Carmen Correia e começamos com um comentário sobre literatura com o nosso colega da Rádio FM Cultura, o escritor e jornalista Luiz Gil, começando com um romance brasileiro. Exato, Domício. Olha, A Sombra dos Reis Barbudos, do José J. Veiga, um romance que voltou às prateleiras. Esse autor goiano andou meio esquecido durante algum tempo, agora a Companhia das Letras está relançando a obra dele. A história se passa numa cidadezinha do interior e chega lá a Companhia de Melhoramentos, que modifica completamente a vida dessa cidadezinha. Uma série de fiscais começam a prestar atenção no que as pessoas fazem, é um clima bem diferente. Inclusive, um dos fiscais é pai do protagonista, que a história é contada por um menino, que fala sobre todas essas modificações a partir da chegada dessa empresa. Claro que a gente pode pensar numa alegoria ao regime militar, o livro foi lançado em 1972, então a gente pode pensar que o autor fez essa alegoria, independente disso, uma leitura simples e o J. J. Veiga une coisas interessantes, o absurdo, por vezes, que é o caso desse livro, com o lirismo. Torna uma história realmente muito bacana, muito marcante e vale a pena quem não conhece, conhecer a obra do J. J. Veiga. Segunda dica, literatura infantil. Infantil, Rosa, a Gata Limpeza, da Suzana Vernieri, livro da editora Libretos. A Suzana Vernieri tem livros de ensaios, tem contos, tem novelas, narrativas longas, e agora ela faz sua estreia na literatura infantil com essa história da Rosa, que é uma gata super vaidosa e que tem uma vida tranquila e tal, mas ela acha que está faltando um namorado para ela. E aí o livro passa por essa questão de como ela vai resolver e tal. Uma linguagem bem simples, bem ilustrada também, como a gente vê, ilustrações do Lucas Vernieri, que é sobrinho da autora, e um livro que também fala sobre temas interessantes como diversidade e também como natureza. E Domício, inclusive a Suzana Vernieri, é o destaque no Tons e Letras deste sábado, ela vai nos contar um pouco mais sobre esse livro, como nasceu esse livro, as ilustrações, como é que surgiu toda a edição desse livro, neste sábado, a partir das 11 da manhã, no Tons e Letras, na FM Cultura. 107,7. Isso aí. Certo, obrigado, Gil. Até semana que vem. Até lá. Bom, e até o dia 23 de março, fica em cartaz, em três galerias do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, a exposição Organicidade. Uma retrospectiva do trabalho da artista plástica Esther Bianco. As noções de rede, tramas e conexões integram o imaginário da artista, que traduz suas observações para as telas. A mostra reúne 50 trabalhos, desde os mais recentes em pintura e obras anteriores em pintura e gravuras inéditas. É muito intuitivo todo o meu trabalho. Então, os nomes, eles vêm, assim, desse trabalho todo e que eu vou por aquela linha, mas não que seja, assim, uma coisa exata, uma coisa que lá existe. Eu, quer dizer, a gente é livre e faz o que quer, né? A fonte, assim, foram as redes. Isso, este, assim, uns oito anos, talvez, que eu estou trabalhando com redes. Foi, assim, uma... Me dei conta que o mundo não vive sem redes, né? E que elas interferem umas nas outras. Elas são independentes, mas elas interferem. Tu não vive sem elas, mesmo que tu queira, né? Redes orgânicas, redes sociais, redes de comunicação. É mais essa... Como é que eu vou dizer assim? O que move a gente, né? A organicidade das coisas. Entre figurações e abstrações, obras relacionadas à literatura também foram resultado da reflexão de Esther Bianco. No centenário de Mário Quintana, eu fiz uma exposição na Casa de Cultura sobre o centenário do Mário Quintana. E ali, então, eu usei os azuis, as asas, os anjos do Mário Quintana, né? Mas, assim, toda intermeada, sempre também com linhas se atravessando e tal, que na época também não estava me dando conta que elas eram, assim, importantes. Agora, elas são... Elas ficaram importantes porque elas existem. Eu usava muito a figura humana, mas ela tinha essas tramas no fundo. E que eu não tinha, assim, me dado conta que elas eram... Que elas faziam parte. E depois, as figuras sumiram e ficaram as tramas. As redes só. Também no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, tu pode conferir até o dia 23 de março, a exposição Acervo BRDE, Mostra de Artes Plásticas. A mostra que reúne obras do Acervo do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul integra homenagem aos 55 anos de sua fundação. Com 25 trabalhos de artistas de renome gaúchos ou radicados no Estado, a exposição tem curadoria do diretor do Marx, Paulo Amaral. Na coleção do BRDE, predominam pinturas, gravuras, aquarelas e esculturas do patrimônio da instituição, com destaque valor estético, temática regional, referências míticas e detalhes arquitetônicos. E essa é a última semana para conferir a mostra Múltiplos Olhares. O projeto Arte no Café, que eu concebi especialmente a convite do Café do Margues, está completando um ano. E eu convidei os professores da Câmara Viajante para fazer a exposição aqui e comemorarmos todos este momento que a gente tem e de discutir um pouco a respeito da fotografia. E são, portanto, nove professores, nove artistas, nove pontos de vista completamente diferentes, com produções e origens de formação também completamente diferentes. O conceito principal dessa exposição são reminiscências, memórias inexatas, elementos do cotidiano, elementos do viver, fragmentos individuais dos artistas. Eu quis, a partir deste conceito, estabelecer uma linha condutória que pudesse orientar toda a exposição. E estou muito feliz, porque eu acho que nós temos personalidades muito diferentes e que, do meu ponto de vista, embora eu seja suspeito, conseguimos equacionar as diferenças e proporcionar uma exposição coesa. Esse desapego com a formalidade que o ambiente proporciona. É um ambiente descontraído, é agradável. Então, eu acho que proporciona outras leituras dos trabalhos dos artistas. Eu não vejo complexo ou não complexo. Eu vejo que a fotografia, dentro deste universo da fotografia, existem pequenos universos que nos trazem perspectivas e óticas completamente diferentes. Existem profissionais muito competentes aqui em Porto Alegre e eu estou muito feliz de poder, através do projeto Arte no Café, conceder essa oportunidade de a gente estabelecer um diálogo entre os profissionais da fotografia e o público. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sentia ferrugem lhe comer Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal E correm através da madrugada A única velhice que sobrou Demoram-se na beira da estrada E passam-se na beira da estrada E passam a contar o que sobrou É, oh, vida de gado O povo marcado em povo feliz É, oh, vida de gado O povo marcado em povo feliz O povo foge da ignorância Apesar de viver tão perto dela E sonham com melhores tempos O povo marcado em povo feliz Contemplam essa vida numa cela E esperam nova possibilidade De verem esse mundo se acabar A arca de Noé o dirigir Não voam nem se pode flutuar Não voam nem se pode flutuar Não voam nem se pode flutuar É, oh, vida de gado O povo marcado em povo feliz É, oh, vida de gado O povo marcado em povo feliz É, oh, vida de gado O povo marcado em povo feliz É, oh, vida de gado O povo marcado em Cantor e compositora Carmen Correia está estreando um novo show neste mês de março. Ela participa do projeto Música no Quinto, na Usina do Gasômbito, nesta terça-feira. Seja bem-vinda, Carmen. Obrigada pelo convite. Estamos aí, divulgando a apresentação de amanhã. A estreia. É, a estreia este show é diferente porque é um show onde tu vai te apresentar assim como tu te apresentou agora. Sim, ele é um formato solo, né, onde eu faço voz e violão, porque eu tenho trabalhado bastante com banda em função da gravação do meu primeiro disco, né, que está em pleno vapor. A gente vai lançar ele este ano, né. E aí, enquanto o disco não chega, vou trabalhar esse formato, voz e violão, trabalhando também as composições que vão estar no disco, mas algumas interpretações também. Pois é, é uma ideia de mostrar também o teu lado intérprete, escolhendo esse repertório de músicas que tu escolheu para cantar que não são tuas quais são, assim, mas gira em torno de quê? É, gira em torno das músicas que me são referência, que... Porque o trabalho de intérprete eu já venho desenvolvendo mais intensamente desde o ano passado, assim, que eu tive uma apresentação que é o daqui, que foi um show onde eu apresentei interpretações de novas, de uma nova geração de compositores, né, e agora eu vou partir para um movimento mais voltado para aquilo que é a minha de referência, né, as músicas que me inspiraram a entrar nesse universo musical, quando eu estava aprendendo a tocar violão, o que que eu aprendi, né, o que que me motivou a entrar dentro desse universo, assim, para resgatar um pouquinho isso também. Algumas dessas referências, cita algumas aí para nós. Ah, eu tive um contato muito, assim, com Gonzaguinha, Marinês, Caetano Veloso, Gil, Milton, essas referências, assim, né, que inspiram, né, e também me motivaram muito a querer ter vontade de dizer também, a partir do meu próprio ponto de vista. São músicas que tu tem que conjugar também a questão da interpretação no instrumento e na voz também, né? Sim, e é um desafio para mim, né, porque eu me sinto mais comportável quando eu passo o violão para o Gabriel Gorsky, que toca comigo, né, e aí eu fico mais tranquila na voz, mas a coisa de, é um desafio para mim também, né, porque eu também estou resgatando essa função do violão, né, de estar mais ativamente com, assim, trabalhando mais essa questão da maestria, do domínio do instrumento, para poder também desenvolver mais o meu lado de composição também, né, a partir desse instrumento. Bom, composição, que tu continua mostrando músicas do teu novo álbum, né, músicas compostas por ti, inclusive a próxima que tu toca é uma dessas, isso? Sim, sim, é, esse show, ele é uma mistura das duas coisas, né, vão ter as músicas do disco e essas releituras, e aí também eu vou, agora eu vou tocar uma minha, né, que é do outro lado. Certo, então vamos ouvir mais uma música tua, por favor. Vamos sim. Certo, então vamos ouvir mais uma música. 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 Porque a música. Certo, então vamos ouvir mais uma 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 música que fala bem sobre esse processo de feitura. Certo, então vamos ouvir mais uma música. 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 Parece bobagem, mas não era não Eu não decifrava, eu não conseguia Mas aquilo ia, e eu ia, e eu ia, e eu ia Eu me perguntava Era um gesto hippie, um desenho estranho Homens trabalhando para e contra a mão E era uma alegria, era uma esperança Era dança e dança, ou não, ou não, ou não, ou não Tava perguntado, eu sou neguinha Eu sou neguinha, eu sou neguinha Eu sou neguinha Eu tava rezando ali completamente Um crente, uma lente, era uma visão Totalmente terceiro sexo, totalmente terceiro mundo Terceiro milênio, carne, nua, 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 nua Era tão gozado Era um trio elétrico, era fantasia Escola de samba na televisão Cruz no fim do túnel, beco sem saída E eu era a saída, melodia, meio dia, dia, dia Era o que eu dizia, eu sou neguinha Eu sou neguinha